Fé, esperança e amor. Sensações que já contagiaram milhares de gasparenses e fez nascer em cada um a renovação necessária. Conhecida pela multidão de pessoas que atrai, a novena de Nossa Senhora, desatadora dos nós, começou em Blumenau em agosto de 2012. Muitos peregrinos das mais variadas cidades vinham para conhecer, entre eles, muitos gasparenses. Essa novena já acontecia há mais tempo em Blumenau e o povo de Gaspar, muitos iam para Blumenau. Mas com o trânsito cada vez mais difícil, no final do dia, então pediam muito tempo até para ir e voltar. E pediam para fazer aqui também, então resolvimos fazer aqui. E deu certo. Nossa Senhora sempre é muito querida e tudo que a gente faz, que envolve Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, enfim, a Mãe da Igreja, a Igreja de Intercessora, sempre tem bons resultados. E o público, o povo está aí para rezar, agradecer, pedir, cantar, enfim, rezar junto com a gente. Cada pessoa ganha um cordão com nove nós, que representa as nove missas. Toda semana, os devotos desamarram um nó. Ao final desses nove dias, o barbante é queimado e em troca ganha uma rosa, simbolizando um presente de Nossa Senhora. Após essa parte, toda a igreja participa de um dos momentos mais bonitos da celebração. A Mãe da Igreja, 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 a Mãe da Esta senhora é uma das voluntárias que auxilia o Frei Germano em quase duas horas de missa. Após muito frequentar em Blumenau, resolveu trazer a novena também a Gaspar. Com muita confiança, o desejo foi alcançado e a primeira novena de graças à Nossa Senhora de Zatadora dos Nossos foi realizada no dia 10 de setembro. Hoje estamos na nossa sétima missa e cada vez um público maior, uma participação que chega a emocionar efetivamente do envolvimento que as pessoas têm com o tempo de duração que não tem tempo, o pessoal fica junto participando, porque eu acho que passa por isso mesmo. Todos nós estamos com os nossos nós querendo encontrar uma solução, uma ajuda e por uma felicidade a Nossa Senhora de Zatadora apareceu em nossas vidas e estamos confiando nela todo esse momento, os nossos nós, que ela nos ajude a resolver. Amém. 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 A missa em honra à Nossa Senhora Desatadora dos Nós Ocorre toda quarta-feira na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo A partir das 19h Em Blumenau, a novena ocorre na Catedral Todas as quintas, às 19h15 Todas as quintas, às 19h15 Como diz o nosso bispo Dom José, um fenômeno que está acontecendo na nossa região e que a desatadora realmente trouxe a comunidade de volta para a igreja e que é com muita fé, com muita convicção. É uma comunidade presente, é uma comunidade ativa na sua fé, na sua religiosidade. Amém. 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 Amém.